A notícia não para pra você, mulher que arremessou drogas na cadeia de Cambará é presa, você vai ver a ação da ratazana aí, põe na tela, produção, por gentileza, as ratazanas não param, gente do céu. Ó, de acordo com informações recebidas pela NPTV, atenção hein, a mulher foi presa, o DPEM, juntamente a policiais civis ali, investigadores da civil, conseguiram pegar a ratazana e colocá-la dentro da cadeia lá, já que ela queria ir lá pra dentro, olha lá, olha o carreirão que ela deu lá ainda, pra você que nos acompanha, minha filha do céu, olha lá, pra você que nos acompanha, ela atravessa a pista lá, e joga o trem lá e sai correndo, olha lá, mas essa corridinha não funcionou não, viu produção? Ih, rapaz, olha lá, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa, olha lá, jogou, olha lá, olha o tamanho, rapaz do céu, olha lá, vixinho, ó, saiu no carreirão, rapaz do céu, olha aí produção, só faltou aqueles efeitos lá, hein, que a gente tava conversando, hein, Pelo amor, aquele efeito de corridinha do Papa Légua, rapaz do céu, volta pra cá, ó, ela foi presa e na hora de puxar a ficha dela lá, vários antecedentes, já é da área, tá, pra você que nos acompanha, infelizmente não teve a missão cumprida, acabou ficando presa, tá?